Oi meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe para você uma receita para as pontas espigadas, detonadas, fragilizadas, quebradiça, as pontas que você tem aí que já não sabe mais o que fazer, tá pensando até em cortar, seu cabelo tá só o bagaço da laranja, a espiga do milho, aqueles cabelinho que fica ali quebrando, detonado, horrível e você está cansada, está precisando de uma solução urgente que faça efeito, hoje eu trouxe para você. Isso aqui é um tratamento eficaz, 100% garantido, assim que você fizer, você vai notar a diferença e vai fazer sempre. É sempre bom você fazer isso quando seu cabelo estiver dessa forma, ressecado, poroso, com pontas duplas e quebrando. O meu estava assim porque eu não fazia essa receita, já tinha umas duas, três semanas e o shampoo ele deixa meu cabelo assim, o shampoo com sulfato deixa meu cabelo fragilizado, então é bom você fazer essa receita do jeito que eu vou ensinar. Também fonte de calor, tudo isso contribui para deixar o cabelo feio dessa forma. Então vamos lá para a receitinha que você vai fazer. Com o cabelo seco e não muito sujo, ou seja, você lavou ele ontem, você faz essa receita hoje, vai colocar óleo de coco 100% vegetal. Eu estou utilizando isso aqui da Salon Line que ele não deixa o meu cabelo muito pesado, ele hidrata, ele nutre, deixa as pontas maravilhosas. Então com o cabelo seco, você vai aplicar esse óleo diretamente no seu cabelo. Ele está um pouco sólido aqui, mas é só esfregar nas mãos que ele fica líquido, tá? E aí você passa bem, lavando só nas pontas do seu cabelo, em todas as pontas, tá? Não na raiz, isso aqui é só nas pontas. Aplica bem esse óleo até que penetre bem do jeito que eu ensino aqui, inovando bastante assim, ó, levando para as pontas do cabelo o óleo, tá? Faça isso em torno de uns dois minutos. Pode encharcar de óleo esse cabelo, óleo vegetal de coco, tá? E aí você vai pegar a glicerina, que ela é maravilhosa, hidratante, humectante, ideal para cabelos com as pontas da forma que eu falei antes. Você encontra na farmácia. Por cima do óleo de coco, você vai aplicar a glicerina também, tá? Mexa por mexa, enluvando bem, só nas pontas mesmo. Aonde estiver danificadas as pontas, você enluva bem, fazendo essa massagem que eu estou ensinando aí. Sempre mexa por mexa. Pode botar a quantidade que você achar melhor e desejada, tá? Não na raiz. Daí, quando você fizer isso, você vai vir com o vinagre de maçã. Sim, ele é maravilhoso para selar as pontas, fechar as cutículas, fazer o cabelo poroso, ficar restaurado, bonito e brilhoso e as pontas magníficas. Você vai também colocar a quantidade desejada nas pontas, somente nas pontas, como eu tô ensinando aqui. Pode colocar bastante, tá? O negócio é você enluvar bem. Enluva bem, passando o vinagre em todas as pontas do seu cabelo. Não na raiz, porque o nosso ponto, o nosso foco principal aqui é essas pontas que você tem aí de tomada. Daí, você vai fazer isso e vai precisar também de um papel de alumínio. Sim, você vai pegar essa parte de dentro, papel de alumínio, essa menos brilhosa. Vai cortar uma parte indicada, né? Uma parte que vai cobrir o seu cabelo. A parte de dentro, como vocês podem ver aí, é menos brilhosa. E aí, você vai colocar nas pontas. Sim, você aplica esse papel de alumínio nas pontas, assim, do jeito que eu estou fazendo. Vai botar em todas as suas pontas do seu cabelo e vai deixar esse produtinho, essa receita de agir por uma hora, tá? Uma hora. Daí, depois, você vai lavar o seu cabelo com shampoo de duas a três vezes e vai condicionar. Eu tô condicionando com essa máscara da Pantene. Ela é uma máscara hidratante, mas ela é um condicionador também. Então, se você não tiver essa máscara, usa um condicionador também que vai dar o mesmo resultado. É um tratamento condicionador intensivo. Se você quiser comprar ela, eu indico bastante, porque o seu cabelo vai ficar maravilhoso. Depois desse tempo que você lavou, hidratou, né? Condicionou, no caso, você vai fazer uma escova, o que você achar melhor pra secar e finalizar o seu cabelo. Eu coloquei também na toucanero e veja o meu cabelo como está. As pontas ficaram maravilhosas, seladas, hidratadas, nutridas. Toda aquela ponta porosa, estragada que tinha, ficou bem unida, bem selada, bem brilhosa. O cabelo fica perfeito. Pode fazer de duas vezes na semana que você vai obter esse resultado aqui, como vocês podem ver. Se vocês quiserem voltar ao vídeo, voltem como é que tava meu cabelo antes e vejam esse depois aí. O cabelo fica dessa forma. Pode fazer, conta aqui nos comentários o que você achou, deixa o like nesse vídeo, também se inscreve no meu canal. Um beijão, até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!